Não compre a sua próxima faca no CS 2 sem antes ver esse vídeo, porque eu tenho alguns segredos para revelar para vocês e se você compra uma faca no CS, obviamente que você vê também como um investimento. Então se você nunca comprou uma faca e tem esse desejo, se vai ser a sua primeira faca no CS ou se você já teve facas e em algum momento você vai comprar uma nova, usa o conhecimento desse vídeo aqui para talvez te ajudar na sua decisão de qual faca ter. E bom, basicamente a gente tem diversos modelos de facas hoje no CS, aqui no canal ano passado eu já falei para vocês quais eram meus favoritos, algumas pessoas me julgam às vezes, mas é o fato né. As pessoas gostam de Butterfly, Caramity e M9, geralmente se você perguntar para uma pessoa qual a faca que ela quer no CS vai ser uma dessas três, pelo menos um desses modelos. Mas e a respeito das camuflagens? Porque para mim o que faz uma faca realmente ser interessante e única é o conjunto do modelo com a camuflagem. Aí sim você transforma o M9 meio que sem graça em algo praticamente único que só você tem que é o seu item favorito. Então para mim as camuflagens das facas são as coisas mais importantes quando você está montando um inventário tá. Escolher se você vai ter duas facas por exemplo né, as duas camuflagens e pensar nelas tipo de verdade assim. E possivelmente menos no modelo de faca em si, como eu já ranquei aqui no passado para vocês, fazendo um checklist, mostrando quais são as facas mais desejadas, os modelos mais desejados. Mas a realidade é que aquilo ali só reflete o preço, vai ficando mais caro de acordo com o desejo do povo. Agora, se você gosta realmente de uma camuflagem, tanto faz o modelo de faca, pega aquele modelo que vai encaixar no seu bolso, mas priorize em pegar a camuflagem que realmente você gosta. E olha, são muitas camuflagens que a gente tem no CS, na verdade são mais de 30 variações de pinturas que podem ser aplicadas aqui nas faquinhas. Então, tem muito, 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 não é só Doppler e Gamadoppler que existe. E hoje eu vou mostrar para vocês todas as variações das facas, todas as camuflagens e vamos ranquear, vamos ver quais são as melhores. Se são as mais caras ou não, não me julguem, mas vamos que vamos. Pois bem, meu intuito com esse vídeo é de uma forma didática, ranquear todas as camuflagens nas skins de facas do CS. A gente vai usar a M9 aqui só como exemplo, porque é uma faca que tem uma boa lâmina e mostra bem a camuflagem, né? Dá para você perceber direito o que está rolando na skin, a cor da faca e tudo mais. E aí eu vou ranquear do S, que é o melhor tier, para o D, que é como se fosse o lixo. As facas do lixo vão vir para cá. Está querendo skins novas para jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, professor! Tchau, tchau! E bom, a minha ideia não é ofender ninguém, se você tem uma camuflagem que eu colocar ali no lixo, me desculpe, mas é simplesmente a minha opinião. E vamos começar com a camuflagem autotrônica. Uma vibe mais moderna, mais futurista, para quem quer essa faca? Para quem tem aquele inventário vermelho, skins Hot Rod, combina bastante com aquela MP9 Hot Rod ou com a M4 West. Eu não gosto tanto porque tem aquela faixa cinza, né? Que parece que a faca está metade pintada e metade vanila. Mas, no geral, eu acho que é uma faca bem legal e com luvas vermelhas dá para fazer combinações muito boas. Porém, eu não acho que ela tem que ficar no tier S. Aqui são para as facas muito boas. As facas boas vêm aqui no A. As facas médias vêm no B, né? Que é bem o meu termo. E as facas que eu não gosto muito vêm aqui no tier S, que é o caso dessa autotrônica, cara. Mas, talvez, ela seja uma das melhores desse tier. Próxima faca, Black Laminate. Me dá até um dó de colocar a autotrônica ali, talvez eu suba um pouco. Porque a Black Laminate é um pouco mais feia que ela, mas eu ainda não acho que é aquela faca lixosa. Uma faca bonita para alguns certos tipos de inventários, tipo, com uma donadagem, inventário todo preto. Combinaria bastante com, tipo, a K-Slate, Skins Headline, aquelas luvas tipo a Nox, que é toda preta. Fica bem legal também, como minimalista, né? Se você quiser fazer. Black Laminate não é uma skin que eu julgo. Só acho que é um pouco próximo da faca vanilha em si. Às vezes, eu, particularmente, busco uma camuflagem que seja tchan, né? Que seja mais... Cheguei. É uma faca bem bonita, cara. Ficou um kit bem elegante. Então, a camuflagem Black Laminate, para mim, ela vem nesse tier C aqui também, junto com a autotrônica. Eu tô com dó de colocar a autotrônica aqui no C, mas, talvez, depois eu suba ali para o B, se eu ver que as skins que estão aqui não são do mesmo nível. Nossa! Aí temos as facas Lore. Essa camuflagem é sensacional. Arremetendo aí, obviamente, a lendária Dragon Lore, né? E é um kit top. Se você tem uma Dragon Lore, você tem uma faca Lore. Mas, digamos que não é uma faca para qualquer um e nem para qualquer bolso. Porque elas são bem caras. Eu não acho que as facas Lore têm uma fama, né? Uma popularidade tão grande igual a AWP em si. Eu acho que são, assim, facas legais. São facas, tipo, cara, exclusivas, assim. Parece luxo. Mas, eu acho que existem camuflagens com melhor custo-benefício, né? Possivelmente mais baratas do que a Lore e que entregam um pouco mais, digamos assim. Mas, com certeza, essa é uma das camuflagens que vem aqui para o tier A. Aí temos as skins freehand. Direto ao ponto. Eu não gostei muito dessa faca desde o dia que elas lançaram, tá? Desde as primeiras. Eu nunca gostei nem da M9, nem de nenhuma outra freehand. Acho que simplesmente é uma camuflagem que nunca combinou comigo, particularmente. Mas, talvez, em alguns inventários, fique bem legal. Inventários roxos, você ter uma skin freehand, acho que fica bacana. Eu sei que existe toda uma variação de pattern aqui, mas eu nunca fui muito a fundo para descobrir. Portanto, é uma faca que eu não me interesso tanto, né? Qualquer faca freehand não me interessa realmente. Aí temos essa camuflagenzinha aqui, Bright Water. Cara, tem uma outra luva que até faz um combo maneiro com essa faca. Mas, como é que eu explico, assim? Eu acho que é uma camuflagem que fica cansativa ao longo do tempo. Acho que você vai enjoar se você tiver uma faca dessa em algum momento. Você vai querer mandar embora, vai querer vender. E você pode me vender lá no Instagram que eu compro. Mas, sem dúvidas, não está aqui entre as piores skins de faca, né? Acho que é uma camuflagem que vem aqui no tier C. Bom, e aí chegamos nas Gamadoplers, que são as queridinhas do CS2. São as facas que a Valve realmente buffou na CS2. E estão simplesmente sensacionais, melhores do que elas estavam no CSGO. Começando pela primeira variação de Gamadopler. Que são as Phase 1. E olha, essa camuflagem dispensa comentários. Dependendo do pattern e do modelo de faca. Como, por exemplo, as Karambids podem vir praticamente só com azul. E serem chamadas de Diamond Gems. O que faz elas ter um certo overpay. De qualquer forma, qualquer pattern de Gamadopler Phase 1 já está bem legal no CS2. Eu só acho que a maioria dos patterns tem essa confusão das cores e acaba ficando um pouco estranho comparado com outras fases de Gamadopler. Mas, levando em conta que você tem todas essas variações e os patterns também que tem uma quantidade a mais de blue. Tipo uma Case Hard, né? Tipo uma faca Blue Jam. Eu vou colocar aqui as Gamadopler Phase 1 no topo do tier A. Seguido delas, não tem como não falar das Gamadopler Phase 2. Também conhecidas como Fake Emeralds. Principalmente quando tem bastante verde aqui no Playside. E essas facas são com uma coloração muito boa no CS2 desde o dia 1. É isso que a gente tem que admitir. Essa mais do que nunca se parece uma faca Emerald. Dependendo do pattern, ela fica ainda mais verde. Ainda mais parecida com uma Emerald. Eu estou pegando um pattern aleatório. Para mim, essa camuflagem aqui, Gamadopler Phase 2, simplesmente conquistou o coração aí da galera que coleciona skins. E é hoje uma das melhores alternativas para quem quer comprar uma faca. Sem dúvidas, Gamadopler Phase 2 vai direto aqui para o tier top 1, o tier S. Quando falamos de Gamadopler Phase 3, temos algumas variações com bastante ciano. Que é uma das cores que está presentes aí nessa camuflagem. E olha, sensacional também, linda demais. Gamadopler Phase 3 é uma faca que eu gosto. Vocês sabem que eu também tenho, né, além das Diamond Jumps, algumas Sile Beats, que são as Karam Beats. Gamadopler Phase 3 com o máximo de ciano. E eu acho que essa daqui é uma camuflagem sensacional, cara. Esse tom ciano está fazendo bastante sucesso agora no CS2. O verde também combina com muitas skins e muitas luvas. Então, uma das melhores facas hoje em dia em termos de investimento também. A questão é que a gente vai ver que Phase 3 e Phase 4 são bem parecidas. Eu acho que as duas camuflagens vão merecer vir aqui para esse tier. Já que na Phase 4 da Gamadopler, basicamente, o que você tem é uma mistura parecida ali do que já existe na Phase 3. Só que com algumas diferenças de acordo com o pattern da faca. E um tom um pouco diferente do ciano que a gente tinha ali na Phase 3. Também com um pouquinho de um verde um pouco diferenciado, digamos assim. Só pegando uma cor, um tom um pouco diferente da Phase 3. Mas também facas muito boas. E para fechar com chave de ouro, a Doppler Jam das Gamadoplers é a Emerald. A faca que dropa 10% das vezes quando você consegue uma Gamadopler, né? E é hoje o sabre de luz do CS2. O sonho de qualquer player é ter uma Emerald, cara. Então, essa camuflagem é, sem dúvidas, no CS2 uma das melhores de todas. Diferente das facas safiras, as Emeralds do CS2 não sofreram tanto. Elas estão tão bonitas quanto elas eram no CSGO. Continuam aí sendo sensacionais e sendo as Dopplers mais caras. Então, Emerald tem que vir direto aqui no topo do Tier S. Quando a gente fala de Doppler, a faca de entrada, basicamente, é a Doppler Phase 1. Que tem essa combinação de roxo e rosa, né? Um roxo legal, um roxo bonito. E um rosa que puxa aquele rosa do Phase 2. Esse roxo é bem azulado, digamos assim. Eu acho as facas Phase 1 sensacionais. E eu acho que elas melhoraram bastante no CS2. Então, eu acho que é uma camuflagem muito boa pra você, talvez, ter a sua primeira Doppler. Eu acho que quando a gente compara essa faca com algumas Gamadoplers, como a Phase 2 e a Emerald, ela não é tão bela quanto, talvez não mereça entrar aqui no Tier S. Mas, com certeza, vem liderando aqui o Tier A. E logo depois da Phase 1, temos que ver a Phase 2, óbvio. Também conhecida como Pink Galaxy há muitos anos, né? Desde o CSGO já fazia bastante sucesso. Principalmente, algumas carambes que, com certos patterns, podem ser chamadas de Max Pinks. E essas facas, no CS2, foram bufadas. Essa camuflagem tá sensacional, tá? Doppler Phase 2 com essa coloração ametista. É uma faca diferenciada. É um pattern único. Você não tem nenhuma outra camuflagem que pareça com essa faca. E eu acho que é um dos melhores custo-benefícios que tem no CS. Não são skins baratas. Obviamente que os modelos de facas mais baratos, como a Navadia, Guts, Shadow Dagger, você vai conseguir ela num preço camarada, na faixa ali dos mil reais. Mas, assim, cara, independente da faca, independente do preço, a camuflagem Doppler Phase 2 é hoje uma das melhores do CS. E eu já vou colocar esse skin aqui logo no Tier S, pra mim, inclusive, na frente das Gamma Doppler Phase 2, as Fake Emeralds. Quando a gente vai pra Doppler Phase 3, a gente tem uma faca um pouco mais escura, com mais manchas, uma coloração azul, com algumas faixas verdes, né, espalhadas pela faca. Essa daqui não parece tanto uma Safira igual a Phase 4, salvo alguns patterns de carambides, por exemplo, que podem, às vezes, ser, tipo, bem parecidas com Safiras, por serem Max Blue. Eu não gosto tanto das Doppler Phase 3. Acho que é, provavelmente, a minha variação menos favorita entre as Dopplers. Mas, é uma faca, né, de entrada também, assim, como a Phase 1. É uma das mais baratas e agrada muita gente. Por isso, eu coloco aqui ela no Tier A. E pra terminar com as variações das Dopplers, a gente tem as Dopplers Phase 4. Essas aqui no CS 2 estão tão belas quanto as Safiras. Elas são um pouco mais caras do que a Doppler Phase 3. Mas, porque dá pra ver aqui, realmente, que é um azul um pouco mais belo. Ela parece um pouco mais, realmente, uma faca High Tier. Pra mim, Doppler Phase 4 não chega a ser tão bom igual as facas que estão aqui no Tier S. Então, eu vou colocar no Tier A. As Rubis, hoje, pra mim, são, basicamente, as facas vermelhas mais iradas de toda a franquia do Counter-Strike. Elas estão mais maneiras do que no CS GO. Estão, realmente, sensacionais. Não tenho que colocar de defeito, realmente, nas facas Rubis, né? Elas estão demais, cara. Olha isso daqui. Que coisa linda. Faz tempo que eu não tenho uma faca Rubi no meu inventário. E, sério, se você tiver a oportunidade de ter uma Rubi em algum momento, pode ter certeza que você vai estar pegando uma das camuflagens mais legais e mais estáveis, em questão de valor, também, do CS. Eu acho que a Emerald vai ganhar, tá? Acho que vai ficar na frente da Rubi, mas é pau a pau a Emerald e Rubi no CS 2 hoje. Diferente das Safiras, que receberam updates, que no CS 2 tem algumas manchas verdes que dá pra você perceber e não tem mais aquela tonalidade roxa que ela tinha no CS GO. Então, essa camuflagem que está meio que em decadência. E quando alguém pergunta sobre Safiras, eu falo que é meio que incerto se a Valve vai mudar ou não vai mudar. E é um risco, né? Se correr comprar uma faca Safira, porque ela pode até desvalorizar ao longo do tempo, se nada acontecer com ela, né? Se essa coloração dela não for alterada, possivelmente, em algum momento, em alguma atualização. Vale muito mais a pena, na minha opinião, hoje, pegar uma German Doppler Phase 2 ou uma Doppler Phase 2 do que uma faca Safira, tá? Eu não pensaria duas vezes. Até mesmo uma Doppler Phase 4, mas eu vou deixar a Safira aqui no Tier S. Porque existem alguns panels que ela fica sem manchas verdes. Ela fica sensacional. Fechando as Dopplers, temos as Black Poles. Eu sempre gostei dessas facas. Eu acho que elas receberam, realmente, uma melhora na estética aqui no CS 2, ficando mais roxas. As Black Poles são as mais raras, as mais difíceis de vender, mas, realmente, tá muito lindo dentro do CS 2. Sem pensar em valor, sem pensar em raridade, só pensando aqui no visual do item. Tá sensacional essa camuflagem aqui, tá? Black Pearl no CS 2, tá nota 10. Eu acho que ela não consegue chegar na Ruby e na Emerald. Ruby e Emerald estão, simplesmente, muito fodas. Mas eu vou deixar ela ali no Top 3, por consideração. Bom, uma camuflagem que decepcionou muito no CS 2 é a Marble Fade. As Fire Ice, que são as Marble Fade só com azul e vermelho, perderam a graça. Principalmente as carambres, estão muito feias. E, no geral, a faca não tá tão bela quanto ela era no CS Go, onde tinha uma saturação um pouco maior e um pouco mais de brilho, assim. Era muito mais bonita, eu acho, tá? Não gostei, no geral, dessa faca no CS 2. Acho que, pelos valores delas serem altos e tal, existem oportunidades melhores aí no mercado, outras facas pra se comprar. E eu vou deixar ela aqui no meio termo do Tier B. Bom, uma camuflagem lendária, principalmente quem joga bastante tempo no CS, vai sempre lembrar, né, das Tiger Toofs. É uma faca que, ela agrada um certo tipo de público. Temos poucas facas laranjas no CS, então é uma das únicas facas, né, laranja, essa camuflagem aqui. Em certos eventos, pode ficar sensacional. Quando você vê em game, ela realmente é bonita, né? Realmente tem aquela vibe de CS Go, né? De skin um pouco mais antiga. E por esse motivo, por ter essa vibe, eu vou deixar ela no Tier B. Damascus Steel. Bom, o que dizer dessa camuflagem? Bom, acho que no CS 2 melhorou bastante, em comparação com o CS Go. É uma faca que, realmente, ela é bem simples, ela vai direto ao ponto. E ela combina com esses inventários com uma temática menos colorida, realmente, né? Luvas um pouco mais neutras. No geral, acho uma camuflagem de faca muito boa. Ela não é aquela que chama mais atenção, né? A mais brilhante, a mais colorida. Mas, é uma camuflagem honesta. Eu acho que eu preferi até do que a Autotronic, por exemplo. Então, eu vou deixar no Tier B. Ultra Violet. Eu gosto bastante dessa camuflagem. Eu acho que fica muito legal esse contraste do roxo com o preto. Dependendo da sua luva, principalmente se for uma luva roxa, vai ficar muito boa essa camuflagem aqui. E acho que fica bem simples e bem legal. Esse é um modelo de faca. Eu acho que tem um custo-benefício bem legal. Essa camuflagem aqui, realmente, não é muito chamativa. Mas, ela é bem perfeccionista, digamos assim. Rust Coat. Essa daqui, que é basicamente aquela enferrujada. É, no geral, uma faca que eu não teria dito nenhum. Até sei que com o Float Out, ela vai ficando um pouco mais alaranjada. Mas, não sei. Não tem muita graça pra mim essa faca. Jogo ela aqui no final do Tier C. E me dá até uma vontade de subir a Autotronic. Depois de colocar o Rust Coat aqui no mesmo nível. Eu vou subir a Autotronic. A Autotronic veio pro Tier B. Se safou. Slaughter. Agora, essa camuflagem lá nas antigas, pra quem é old school, lembra que ela fazia bastante sucesso. Já do meio pro final do CSGO, não tanto. E, hoje em dia, no CS2, realmente, é um tipo de faca esquecida pela comunidade. Não acho que sejam facas feias. Acho que tem um tom interessante, esse tom salmão, dentro do game. Porém, a variação dos patterns é algo que, hoje, ninguém liga muito. Realmente, não são as facas mais queridas da comunidade de hoje em dia. Mas, no geral, acho que tem um visual bem legal. Bom, difícil saber onde colocar ela, exatamente. Mas, eu acho que eu vou deixá-las aqui no Tier B. Bom, as facas Blue Steel sofreram um pouco no CS2. Elas estão um pouco mais escurecidas. Essa era uma camuflagem que eu gostava um pouco mais, até, no CSGO. Eu acho assim, talvez você tá começando no CS, voltando no inventário. E quer um inventário meio que azul. Blue Steel é uma ótima escolha. Qualquer faca Blue Steel vai ter esse mesmo look. Penso eu que Blue Steel pode ou liderar o Tier C, onde tava aqui a Autotronic. Ou até subir aqui junto com ela. Vou deixá-la aqui. Case Hardened. Se você pega 900 dos 1000 Patterns, eles são bem dourados. E, realmente, não dá pra ver aquela parte legal da camuflagem. Mas, se você pega o Pattern certo, que tem bastante azul, ficam muito legais essas facas. Portanto, eu acho que, pra julgar e ranquear a camuflagem Case Hardened, a gente tem que pensar nas variações. E, realmente, lembrar também que existem Patterns Blue Gems. E não apenas esses aqui, cheios de dourados. Até também existem os Gold Gems, que tem apenas dourados. Então, são variações legais dentro desse mundo aí das Case Hardened, ou aquecimento de aço. E, se eu tivesse que julgar apenas por uma Caramba de 387, obviamente, que eu colocaria aqui no Tier S. Mas, se eu tivesse que julgar pela faca que eu acabei de ver, eu colocaria aqui no Tier B. Então, fazendo a média, eu vou jogar Case Hardened aqui no Tier A, logo na frente de Lory. Porque, tô levando em conta também as Gold Gems. Urban Masked. Chegamos nas camuflagens lixo. Eu acho que, assim, pela falta de criatividade aqui, né? Nessa camuflagem, são algumas listras ali meio cinzas e meio brancas. Muito básica. Mas, com a minha luva ficou até que legal. Mas, pensando na camuflagem em si, muito básica. Existem piores. Eu vou garantir pra vocês que existem piores. Então, eu vou colocá-la aqui no fim do Tier C. Stained também é um tipo de camuflagem que não me agrada tanto. Eu preferia, por exemplo, uma faca da Masked Steel. Também, se você for parar pra pensar, né? Stained basicamente significa manchado. Então, é uma faca que ela ficou manchada ao longo do tempo. Quem era dono dela cuidou mal. Não gosto. Apesar de ter um visual bem clean e tudo mais, eu vou colocá-la aqui no Tier C. Mas, não acho que seja uma boa faca. E, Crimson Web. Ou, como essas skins faziam sucesso no passado, no comecinho do CS GO. Mas, hoje em dia, ninguém liga muito pra elas. Eu acredito que a Valve mexeu nas Crimson Web no CS 2. E elas ficaram um pouco mais estranhas antes. As teias eram mais contrastantes com o vermelho da faca, digamos assim. E agora, você não consegue enxergar muito bem as teias. Principalmente num vídeo no YouTube. Não dá nem pra ver direito as teias da faca. Eu sei. E, por esse motivo. E, também, pela cor que não tá igual ao CS GO. Acho que no CS 2 elas não estão tão legais. Mas, assim. São facas vermelhas, né? E são facas legais, cara. Se você tem o inventário vermelho. Então, eu acho que Crimson Web se salva até. E pode parecer até mais bonita do que algumas facas do CS. Eu colocaria ela logo aqui na frente das Marble Fade no Tier B. Essa camuflagem. A camuflagem Knight. Eu sempre gostei. A minha primeira faca no CS. Foi uma Knight. E eu acho muito legal. Pra um visual bem minimalista, né? Um inventário que não chama muita atenção. No CS 2, ela era um pouco mais legal. Eu acho que no CS 2, talvez, eles ainda melhorem em algum momento essa faca. Pra ela ficar um pouco mais preta. Mas, no geral, é uma skin boa. Eu acho que a outra Violet é um pouco mais bonita até do que ela. Mas, assim. É uma skin aceitável. Vou colocar ela aqui no Tier B, tá bom? Aí temos Safari Mesh. Hum, sério. Essa daqui vai direto pro Tier D. Fora esse de Pet. Quem gosta disso, cara? Direto pro Tier D também. Essa aqui, Skortet. Ou Brasas, né? No Brasil, em português. Cara, o que aconteceu? Os caras fizeram no Paint aqui. De qualquer jeito. Essa lâmina nessa faca. Um pouquinho de areia. Um pouquinho de carvão. Acabou. Vem direto pro Tier D também. E Boro Forest, até hoje, eu continuo confundindo com Forest de Pet. Pra mim, é uma porcaria. Acho que essas facas aqui são todas, todas iguais pra mim. Não sei nem onde ranquear elas. Assim, pronto. Por fim, temos as facas Fade. Que, alguns modelos de faca com a camutagem Fade ficam parecendo que estão incompletas, né? O caso da M9. Outros já ficam bem mais legais. Então, a gente não pode julgar a Fade olhando apenas a M9. A gente tem que pensar igual as Casey Harden, né? Que existem as melhores e as piores. Então, acho que Fade é uma faca que tem que ser respeitada. E por todo esse tempo de realmente ter uma fama, né? E ser uma das melhores camuflagens de faca no CS. Vou colocar elas logo aqui na frente das Casey Harden, no Tier A. E essas são minhas opiniões. Realmente, eu sou um fanboy das Dopplers. Não tem dúvidas. Mas hoje eu fui bem justo com as Casey Harden, com as Scalflies que eu realmente gosto. E mostrei pra vocês que as preferências não apenas minhas, mas também no mercado, acabam sendo as Dopplers e Gamadoplers hoje em dia. Tá na hora agora de você me julgar aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar um like. Tamo junto. Falou.